Olá, meu nome é Maria Clara, eu sou estudante do colégio Unifeb e minha orientadora é a Simone Subiesec. E o meu trabalho é autismo e suas comodidades em mulheres. Bom, de início a introdução. Bom, um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer esse trabalho, junto com a medicina justificativa, é pelo motivo de que eu fui diagnosticada com autismo, com autismo, fui diagnosticada autista em 2022, aos 16 anos. E uma das coisas que eu fui percebendo muito era a quantidade de mulheres que recebiam o diagnóstico muito mais tarde do que eu. Mulheres até mesmo que chegavam a receber o diagnóstico na terceira idade. Então, eu pensei, putz, seria uma boa ideia fazer um trabalho sobre esse assunto. Já que não é pouco falado e tem muitos aspectos sociológicos em cima desse assunto. Bom, o objetivo é conscientizar, né? Bom, o problema eu já acabei falando e o objetivo é conscientizar, acabar conscientizando para as mulheres autistas começarem a serem diagnosticadas ainda na infância. e não demorar em tanto, porque isso pode acabar gerando bastante consequências e aí é um caceteiro. Bom, o objetivo específico é coletar dados sobre isso. Inclusive, eu já estou fazendo um questionário e mandei já para algumas meninas. E a metodologia é feita basicamente por pesquisa. Pesquisa... como eu falei, de questionário. Bom, Howard S. Becker uma vez disse, nossa identidade e comportamento são determinados pela forma como somos descritos e classificados. Isso basicamente serve muito para esse assunto. afinal, o jeito que uma mulher é classificada, por exemplo, se ela tem que ser tímida, simpática, tem que ser generosa, tem que gostar de coisas femininas, tem que ser tudo aquilo que a sociedade acha que ela deve ser. Então, uma mulher autista, quando ela foge de algum desses padrões, a sociedade vai acabar julgando. E aí ela vai acabar criando o que chamamos de masking, que é basicamente mascarar o autismo, mesmo que de forma inconsciente. Então, ela vai usar tudo aquilo que falam que as mulheres devem ser e transformar em uma máscara. O problema é que isso vai afetar drasticamente na vida dessa mulher. Ela, como ela acaba não agindo como esperado, acaba sendo julgada, ela faz o masking como uma forma de proteção, de esconder qual é o de fato comportamento dela e isso gera consequências comorbidades. Algumas das consequências com humanidades podem ser desde ansiedade e depressão e chega a ser bastante alto a quantidade de mulheres autistas que acabam tendo depressão porque foram diagnosticadas mais tarde e isso acaba gerando suicídio. E geralmente isso... aí a outra é ansiedade. E uma das outras consequências é ela não saber quem de fato ela é. Então, ela meio que assim, ela viveu tanto tempo num masking que ela não se conhece. Eu vou acabar me usando como exemplo. Eu fui diagnosticada, como eu falei, em 2022 e desde antes de 2022 eu fazia um masking. De forma inconsciente. Por quê? Eu... eu... por que não? Perdão. Eu pegava mania, trejeitos de outras pessoas e botava em mim, digamos assim. E essa era uma forma de proteção. Afinal, sofri bullying do primeiro ao quinto ano e a partir do sexto ano eu comecei a simplesmente fazer isso como uma forma de proteção, para proteger e esconder quem eu era. por causa justamente do julgamento. Então, meu subconsciente acabou falando assim, ah, vamos fazer isso para ninguém acabar julgando, para a gente não sofrer o que a gente sofreu naquela época. E, após esse... quando eu fui finalmente diagnosticada, meu cérebro meio que falou assim, ah, beleza. Agora podemos agir do jeito que a gente é? Inclusive, alguma das frases que muitas mulheres após esse... após descobrir o autismo e finalmente sair do masking escutam é, ah, você ficou muito autista. Mas não, ela simplesmente saiu do masking, conseguiu sair e agora age de uma maneira, da maneira que ela se sente confortável. Só que, infelizmente, a sociedade não está muito preparada para isso. principalmente por conta de ver uma mulher agindo de uma forma que eles não achem aceitável, diferente de um homem. A sociedade pouco se importa para como o homem age. Por isso, os meninos autistas são diagnosticados bastante, diagnosticados durante a própria infância. Enquanto as mulheres demoram até os 16, 20, 30, 40, 60 anos para serem diagnosticadas. Opa! Então, é basicamente isso. Pronto.